Frutas boiando em cima do nível do fermentador faz mal para a bebida? Eu já respondo mais essa aqui no Momento de Hidromel. Olá, sou Romualdo Juliato e você está no Momento de Hidromel aqui no Tassicopo Hidromel Espíritos Montes, no canal que nós falamos muito sobre hidromel, sobre degustação de hidromel, produção de hidromel e ajudamos você que tem alguma dúvida sobre produção de hidromel a solucionar aqui rapidamente no Momento de Hidromel. E faça como a Vanília, que ela perguntou assim, estou fazendo hidromel com jabuticaba. Nossa, é uma delícia, eu adoro jabuticaba. E percebi que algumas jabuticabas estão boiando e outras estão no fundo do fermentador. Isso significa alguma coisa? Bom, Vanília, primeiramente, obrigado aí por você ter enviado esse comentário, essa dúvida. Creio que a sua dúvida de muitos aqui que já estiveram aqui no Momento de Hidromel, ou estão produzindo hidromel também. E é normal sim acontecer isso, que algumas boem e outras fiquem no fundo. Conforme o mosto, ou elas vão estourando, inflando de próprio mosto, elas vão subindo ou afundando. Mas o que é importante você saber, e eu já falei aqui no Headspace, Aliás, no Momento de Hidromel, número 94, sobre o Headspace, eu vou deixar o link aqui embaixo, o Headspace que é necessário deixar aí no fermentador, que isso chama Chapéu do Mosto. Isso acontece em vinhos também. Então é necessário que você empurre essas frutas para baixo novamente, para que o CO2 saia, e isso também ocorra aí uma mudança de frutas também dentro dela, e ela suba também, e com isso você vai trazer mais aroma, mais paladar de jabuticaba para a sua bebida. Existem algumas técnicas específicas para jabuticaba também, que acho que é interessante você ler aí e buscar qualquer coisa. Se quiser a gente fala de novo aqui, deixa o comentário aqui embaixo, que eu passo um pouquinho mais sobre essas dicas. Eu já falei em alguns vídeos também, mas não custa nada refazer essas perguntas, e fala novamente aqui, porque aí o YouTube oferece melhor, e de repente pode oferecer melhor para você também que tem essa dúvida. Lembrando também que não esqueça, para você colocar essas frutas para baixo, use uma colher cervejeira, ou uma colher totalmente sanitizada, para empurrar para baixo, não esqueça de sanitizar, tá bom? E é interessante você empurrar para baixo, para que o CO2 e outros nutrientes aí mexam também dentro da bebida, e tragam o melhor para a sua fermentação, e não esqueça também de usar um bom nutriente nesse caso do uso das frutas. Nutriente, uma nutrição importante para as frutas, presta atenção também no tanino, tá bom? Façam como a vanilha, mande suas dúvidas aqui no Momento de Hidromel, que eu teria o maior prazer de responder para você. Aproveita, compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu mande aqui. Também não esquece de dar o like, tá? Que ajuda bastante aí ao YouTube oferecer novamente para outros que tenham essa mesma dúvida, ou que tenham dúvidas na produção de Hidromel. Agradeço novamente, Vanilha, pela sua participação, e até o próximo Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo. Valeu, galera!